Olá a todos, já sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 7 de janeiro e eu sou o seu companheiro leitor, Ilson Pereira. Nós estaremos lendo a partir do plano anual de leitura da Bíblia do Amazing Fact, que você pode encontrar o PDF no link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você vai ter alguns dias disponíveis para recuperar a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem ler a sua Bíblia. Isso torna muito mais possível alcançar o seu objetivo de ler toda a Bíblia durante um ano. Obrigado por juntar-se a mim nesta jornada. Vamos abrir então com uma oração antes de iniciarmos a leitura da Palavra de Deus. Deus, querido e soberano Deus, Pai, obrigado pelas palavras da verdade que o Senhor nos revelará hoje. Garante-nos o auxílio do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Estaremos hoje lendo a Bíblia a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada nos livros de Gênesis, capítulo 18, 19 e 20, Salmos, capítulo 7, Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11, e o livro de Atos, capítulo 4, versos 23 a 37. Podemos já começar? Então vamos lá. Gênesis, capítulo 18. O Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhas de mar, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou-lhe os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam, faz como disseste. Apareceu-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa de praça três medidas de flor, de farinha e faz pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e um novilho que mandaram preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele lhe respondeu, está aí na tenda, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer, disse o senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo-se, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então, Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar, disse o senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do senhor e pratiquem a justiça e o juízo para que o senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Diz mais o senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem-se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Deixarei e verei-se de facto o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim e se assim não é, saber-lhe-é. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do senhor e aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio. Se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o senhor, se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem cinco para cinquenta justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco. Disse-lhe ainda mais Abraão. E se, porventura, houver ali quarenta? Respondeu, não o farei por amor dos quarenta. Insistiu, não se ire o senhor, falarei ainda, se houver, porventura, ali trinta. Respondeu o senhor, não o farei se eu encontrar ali trinta. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao senhor, se porventura houver ali vinte. Respondeu o senhor, não a destruirei por amor dos vinte. Disse ainda Abraão, não se ire o senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se, porventura, houver ali dez. Respondeu o senhor, não a destruirei por amor dos dez. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Gênesis capítulo 19 Ló recebe em sua casa os dois anjos. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos, eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram, e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães, as mus, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços, como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados. E chamaram por Ló, e lhe disseram, onde estão os homens que à noite entraram em tua casa? Traz-os fora nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes, então, Ló, a porta, fechou-a após si, e lhes digo, Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada, façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro, venho morar entre nós e pretende ser juízo em tudo a ti, pois faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até ao maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então, disseram os homens, Ló, tens aqui alguém mais dos teus? Gênero e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, fazes-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até à presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, saiu Ló e falou a seus gêneros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse-se um deles, Livra-te, salva tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes, Ló, assim não, Senhor meu. Eis que o teu ser baixou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade de perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso, se chamou Zoar, o nome da cidade. A destruição de Sodoma e Gomorra Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, Então fez o Senhor chover em chofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades em toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se na estátua de sal. Tendo-se levantado, Abraão, que foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, que olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra assumia fumaça, como a fumarada de uma fornal. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou Abraão do meio das ruínas, quando subverdeu as cidades em que Abraão habitava. Origem dos Moabitas e dos Amonitas Subiu Ló de Zoar e habitou no monte ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então ao primogênito disse a mais moça, Nosso Pai está velho, e não há homem na terra. Venha unir-se com o Móstico, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos beber vinho, Deitemos-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso Pai. Naquela noite, pois deram a beber vinho a seu pai, e entrando, a primogênita se deitou com ele, sem que ele o lutasse, nem quando. Ela se deitou, nem quando. Se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova, Deitei-me ontem à noite com o meu Pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso Pai. De novo, pois deram aquela noite a beber vinho a seu Pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o lutasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló, conceberam do próprio Pai. A primogênita deu à luz um filho, e lhe chamou Moab. É o Pai dos Moabitas, até ao dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, e lhe chamou Ben-Ami. É o Pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. Génesis capítulo 20 Abrão e Sara peregrinam em Gerar. Partindo Abrão da lida para a terra do Nagape, habitou entre Cádia e seu remorão em Gerar. Disse Abrão a Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimelec, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimelec em sonhos de noite, e lhe disse, Vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, que ela tem marido. Ora, Abimelec ainda não a havia possuído, por isso, disse, Senhor, matarás até uma nação inocente. Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã. E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração, e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho. Bem, sei que, com sinceridade de coração, fizeste isso. Daí, ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Sim, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tudo e tudo o que a tem. Levantou-se Abimelec de madrugada, e chamou todos os seus servos, e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então, chamou Abimelec a Abraão, e lhe disse, que é isso que nos fizeste, em que peguei eu contra ti, para trazer este tamanho pecado sobre mim, e sobre o meu reino. Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimelec a Abraão, que estavas pensando, para fazeres tal coisa. Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão, por causa de minha mulher. Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa do meu pai, eu disse a ela, este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito. Ele é meu irmão. Então, Abimelec tomou ovelhas de bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimelec, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor, de para sempre. E a Sara disse, dei mil ciclos, de prata a teu irmão, será isto como compensação, por tudo quanto se deu contigo, e perante todos, estás justificado. E orando, Abraão, será o Deus Abimelec, sua mulher, e suas servas, da sorte que elas merecem, de filhos, porque o Senhor havia tornado estéris, todas as mulheres da casa de Abimelec, por causa de Sara, mulher de Abraão. Salmos, capítulo 7, Deus defende o justo contra o ímpio, canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cruz, Benjamim, Senhor, Deus meu, em ti me refugiu, salva-me, de todos os que me perseguem, e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu, que oupei aquele que, sem razão, me oprimia, persiga o inimigo, a minha alma, e alcance-a, espazinho no chão, a minha vida, e arraste, no pó, a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza, contra a fúria, dos meus adversários, e desperta-te a meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e, por sobre eles, remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão, e segundo a integridade que há em mim. Cessa a malícia dos ímpios, mas estabelece em tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é um escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, teno pronto para ele, preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá a luz à mentira. Abra e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, testa sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Deus, capítulo 4, versos 1 até 11. A tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador aproximado-se lhe disse, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, e está escrito, Não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o bináculo do templo, e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo do que está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropezares nalguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda, o diabo, a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então, Jesus lhe ordenou, Retira-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Como isto deixou o diabo E eis que vieram anjos e o servidor. Atos, capítulo 4, versos 23, a 37. A igreja em oração. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os ancianos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se à puma contra o Senhor e contra o seu ungido porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo, Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olhe para as tuas ameaças e conceda aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. De todos eles moraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus, a comunidade da multidão dos que creram era com o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A oferta de Barnabé, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, quer dizer filho de exortação levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo o trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui e assim terminamos a leitura da palavra de Deus por hoje. Vamos fechar com umas palavras de agradecimento ao nosso Deus. Amado Deus Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas coisas que aprendemos hoje, por favor ajuda-nos na aplicação da Tua palavra em nosso viver, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez por aceitar escutar aqui a palavra de Deus. Por favor, se gostaram ou se tem algum comentário, deixe-nos a sua reação a essa leitura, a sua subscrição aqui no canal e ative as notificações para poder receber as próximas leituras diariamente. Voltamos a nos encontrar aqui amanhã.